Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Esse vídeo de hoje é para você que está sentindo que está muito fraco, que está sentindo que está com fraqueza e que está escolhendo, pesquisando sobre algum suplemento para tentar reverter esse quadro. Hoje eu vou falar sobre a creatina, que é a queridinha dos suplementos. Eu vou tirar várias dúvidas, vários mitos eu vou quebrar aqui nesse vídeo. Será que ela faz bem? Será que ela faz mal para os rins? Será que ela faz cair o cabelo? O que é a creatina e no que ela vai trazer benefício para você que tem fraqueza muscular e está precisando dar um gás de suplemento na atividade física, está precisando criar e manter a sua força muscular. E já te falo aqui que você vai se surpreender com os benefícios da creatina, que vão muito além do ganho de massa muscular. Ela trabalha também a capacidade mental. Bom, espera um pouquinho que eu vou contar para vocês no decorrer desse vídeo. Então vamos lá, vamos começar explicando o que é a creatina. O que é essa substância? Essa substância creatina, ela já se encontra disponível nos alimentos, principalmente nas carnes, nos alimentos de origem animal, e ela também é produzida pelo seu corpo. Então ela é produzida principalmente no seu fígado e no seu pâncreas. Agora a gente consegue também adquirir na alimentação a creatina necessária para a nossa suplementação, para o funcionamento adequado do nosso organismo. Mas para a gente conseguir a quantidade que em diversos estudos se mostraram benéficas, a gente precisa comer mais de um quilo de carne por dia. Ou seja, é muito mais adequado a gente suplementar essa substância do que simplesmente tentar adquirir na alimentação normal da natureza. O que é a creatina? A creatina é uma substância, como eu falei anteriormente, composta por três aminoácidos. Então lembra nos vídeos anteriores que eu expliquei o que é aminoácido, o que é proteína? Então voltando ao exemplo aqui do Lego, são três aminoácidos que formam a creatina. É a arginina, a metionina e a glicina. Então é como se cada aminoácido desse fosse uma pecinha desse Lego. Juntos elas vão formar a substância que é a creatina, que vai ser tema do que a gente vai falar no vídeo de hoje. Essa substância é estudada já há muitos anos. Desde os anos dos idos de 1800, quando ela foi descoberta, já existem pesquisas a respeito dessa substância. Então ela é extremamente segura e é uma das substâncias mais estudadas, um dos suplementos mais estudados hoje em dia, com total segurança, inclusive para a utilização de idosos. Não somente para atletas, mas também para os idosos. E como que a creatina vai agir? Como que ela vai contribuir para a manutenção e para a construção de massa muscular? A creatina vai agir no metabolismo da energia. Então a nossa moeda principal de energia chama-se ATP. Então ela vai agir na reciclagem desse ATP, fornecendo mais energia durante a atividade física. Então ela vai melhorar muito a performance. Então melhorando a performance, você vai melhorar a sua força durante a atividade física, com isso obtendo, claro, mais suplemento de proteína e com a continuidade, mantendo essa atividade física, vai conseguir formar mais músculo com muito mais facilidade. Eu vou falar agora cinco principais benefícios da creatina que já foram comprovadas cientificamente. O primeiro benefício, que existem até mais estudos, para sedimentar até como recomendação, é a melhora na parte cognitiva. Ou seja, a melhora da memória, a melhora do processamento das informações e da memória recente. Então mesmo para quem não faz atividade física com frequência, e quando você não for fazer atividade física, também é muito importante fazer o uso regular da creatina. Pensando não só no benefício que eu expliquei com relação à formação de músculo, mas também ela age até preventivamente, melhorando a capacidade intelectual, melhorando a memória, e até para quem já tem demência instalada, tem um benefício para ajudar a retardar a ação dos quadros demenciais. O segundo benefício é com relação à manutenção da sua massa muscular e principalmente reconstrução. Se a gente for parar para pensar, a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a perder em média 8% da massa muscular por década. Então dos 30 aos 40, 8%, dos 40 aos 50, mais 8%, dos 50 aos 60, mais 8%, e a partir dos 60, chega a ser até 1,5% por ano de perda muscular. Isso se você não fizer nada. Isso se você já não fizer atividade física, não tiver uma suplementação adequada. Então muitas vezes, essa perda muscular que a pessoa já apresenta, quando ela já tem um hábito sedentário, quando ela não faz atividade física, essa perda vai começar a sentir mais os impactos dessa diminuição de massa e de força muscular na faixa dos 60 anos. Então é quando geralmente procura-se o consultório, relatando essa fraqueza, mas isso nada mais é do que apenas um sintoma que já iniciou essa doença há várias décadas atrás, que começa já a apresentar os sintomas a partir dos 60, dos 65 anos. Então a creatina vai sim ajudar na prevenção e na recuperação de massa muscular, evitando a sarcopenia, associada, claro, à atividade física, uma alimentação também adequada. O terceiro benefício é o aumento de performance na atividade física. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai conseguir, por exemplo, fazer mais séries de uma atividade física, uma série numa musculação, por exemplo, quando você usa creatina. Nos estudos mostraram, em média, um aumento de performance de pelo menos 10%. Ou seja, se você faz uma série de 10 levantamentos de peso, ou 10 agachamentos, você vai conseguir fazer um movimento a mais. Então, por exemplo, você faz agachamento, faz 10, você vai conseguir fazer 11, com mais facilidade. Então, esse ganho de 10% na performance, você vai conseguir mobilizar mais o grupo muscular para captar mais aminoácidos e para formar mais músculo. Então, esse ganho imediato já é sentido depois de duas semanas de uso diário de creatina. Você já consegue colocar essa creatina, estocar dentro do músculo para que ela já tenha esse ganho de performance. Você consegue sentir no treino. E esse mesmo estudo mostrou que se você não tem um treinamento, ou seja, se você já é sedentário e está começando a fazer uma atividade física, a partir do momento que você repor esse estoque de creatina no músculo, você consegue até 30% do que você conseguiria se não estivesse suplementando. Então, os benefícios são visíveis para quem já inicia o uso da creatina diário, deve ser todo dia, e associado à atividade física. A partir da segunda semana, você já vai começar a sentir essa diferença. O quarto benefício é que ela vai ajudar na recuperação muscular depois do treino. Então, pessoas que utilizam a creatina, elas têm uma menor produção de algumas substâncias inflamatórias, algumas interleucinas, que vão causar essa inflamação muscular. Então, a creatina previne esse tipo de produção dessas substâncias. Então, ela vai ter uma atividade na melhora do quadro inflamatório pós-treino. Essa inflamação reduzindo dor e melhorando a recuperação muscular, fazendo com que ocorra mais rápido e mais fácil essa hipertrofia, esse aumento de massa. E o quinto benefício é principalmente para mulheres pós-menopausa que já sentem e já apresentam através dos exames algum grau de osteopenia ou osteoporose, que é a fragilidade dos ossos, é a perda de densidade mineral nos ossos. Os ossos vão ficando mais frágeis, vão ficando com menos cálcio e aumentando o risco de fratura. Então, a creatina, por promover uma melhora de performance na atividade física e um maior ganho de massa muscular, indiretamente, ela vai melhorar a osteoporose. Então, ela deve fazer parte do tratamento também da osteoporose, associada à atividade física. A gente tem que entender que todos os nossos ossos estão ligados em tendões e músculos. E quando a gente ativa essa musculatura, a gente está estimulando, puxando, vamos dizer assim, esse osso. Então, fazendo com que estimule a produção ali de osteoclásticos, que são as células dos ossos, que vão estimular para formar mais osso onde está sendo estimulado. Então, o sedentarismo, a pessoa que não se movimenta, que não anda, esse músculo não puxa esse osso. Então, é como se o osso fosse dia após dia, sendo consumido e ficando cada dia mais fraco. Então, a creatina, o principal benefício indireto é por melhorar a performance física e a capacidade de fazer mais atividade física. E, claro, ganhando massa muscular, a gente melhora também a parte óssea e no tratamento da osteoporose e da osteopenia. Outra dúvida. A creatina é segura? Sim, ela é extremamente segura, já foi muito estudada. Então, ela tem um perfil de segurança nível A, extremamente segura para todos os pacientes. Ah, mas o paciente que tem doença renal. O paciente que tem doença renal costuma-se muito associar ao aumento da creatinina, que é um marcador que a gente usa para verificar a função renal, com a creatina, que é a suplementação. A creatina, de fato, vai ser transformada em creatinina. Como que ela é utilizada para a gente prever algum dano renal? É porque como é uma substância que ela é filtrada exclusivamente nos rins, no indivíduo que não suplementa, quando ela está alta, a gente consegue inferir indiretamente que o rim está tendo algum problema. Ou seja, ela não é um marcador que o rim está doente, que tem alguma necrose no rim, não é o rim que produz essa substância quando está ruim. Ela é apenas um marcador que a gente associa com diminuição da função renal. Mas hoje em dia, cada vez mais, e sempre foi, na verdade, um marcador que a gente tem que levar em consideração outros fatores, como quantidade de músculo que a pessoa tem. Por exemplo, pacientes atletas que têm muita massa muscular, a creatinina, geralmente, ela vai ser muito mais alta. E não necessariamente ele vai ter uma doença renal. Ele vai ter a creatinina alta, o rim vai excretar essa creatinina, só que ela vai ser um pouco acima porque ele tem muito músculo. E muitas vezes, até no idoso mais frágil, mais sarcopênico, essa aferição, essa medição da creatinina, às vezes, pode até, muitas vezes, estar falsamente baixa. Então, muitas vezes, ela vai estar muito baixa porque o idoso não tem músculo e o paciente pode, sim, estar desenvolvendo uma doença renal. Porque, como ela produz menos creatinina, então, esse menos, o rim não funcionando adequadamente, continua menos, continua pouco. Então, acaba erradamente, às vezes, a gente achando que está um rim normal. Então, a creatina, quando transformada em creatinina, não vai prejudicar o rim. Quem tem doença renal, ela pode, realmente, aumentar um pouco por conta dessa produção maior, mas não vai interferir na função do rim. Então, isso é um mito que tem que ser derrubado. E quando a gente fala de dieta hipoproteica, ou seja, pouca proteína na dieta do paciente, principalmente, que tem doença renal crônica mais avançada, a gente tem que diminuir a quantidade de proteína, não deve ser, claro, a quantidade que a gente recomenda, que é 1.5 por quilo de peso. Aqui, um paciente de 70 quilos daria mais ou menos 105 gramas. Um paciente que é doente renal tem que diminuir isso aí pelo menos pela metade. E levando em consideração que uma dose de creatina vai oferecer de 3 a 5 gramas de proteína, isso é absolutamente desprezível, essa quantidade de proteína, para quem tem doença renal crônica. Qual a dose que devemos tomar de creatina para que tenha esses efeitos que eu expliquei anteriormente? Então, o que a gente, o que é preconizado em vários estudos, fizeram estudos com grama, com 2 gramas, 3 gramas, 5 gramas, e acima disso. Então, a dose ideal para produzir benefício é de 3 a 5 gramas. Então, é a dose já de uma colher de chá, mais ou menos, ou o próprio scoopzinho que vem na embalagem de creatina. Creatina é um pó, um pó branco, pode ser saborizado ou não, geralmente sem sabor, e vem com essa colherzinha, você vai diluir na água ou vai diluir num suco e vai tomar uma vez ao dia. Menos que isso, já fizeram estudos com 1, 2 gramas e realmente não teve nenhum benefício, comparando com quem não tomou e quem tomou 2 gramas. E acima disso, acima de 5 gramas, mostrou-se também que não tinha diferença com quem tomou 5 gramas. Então, a dose ideal para você não desperdiçar dinheiro, não tomar mais, até porque, que nem eu expliquei, vai sair na urina se você tomar mais. A dose ideal é de 3 a 5 gramas, que dá mais ou menos uma colher de chá ou um scoopzinho daquele. Ah, posso tomar menos? Não vai ter diferença entre tomar menos e não tomar. Então, o ideal, se você for suplementar, é tomar nessa dose e diariamente. Existe um outro mito também que só deve tomar quando for fazer atividade física. Não, você deve tomar diariamente, sábado, domingo, fazendo atividade física ou não, porque o efeito dela é cumulativo. Outra pergunta que fazem também, se tem que ficar um tempo sem tomar e depois retomar, que a gente chama de ciclar. Também não precisa. Você pode tomar a vida inteira, não precisa parar de tomar, porque achando que o corpo vai se acostumar, nada disso. Você vai continuar tomando todos os dias na mesma dose preconizada. E quando tomar a creatina? Alguns estudos, na verdade, na maioria dos estudos mostram que o ideal é antes, 15 a 20 minutos antes da atividade física. Quando for fazer atividade física. por quê? Porque é o momento que vai dar tempo dela chegar na corrente sanguínea e ela já vai estar disponível no músculo para quando fizer atividade física ela já vai ser aquela moeda de energia que a gente falou inicialmente. Então o ideal é tomar anteriormente. Ah, posso tomar depois? Pode também, porque quem já está fazendo uso diário já tem uma reserva, um estoque no músculo. Então já pode iniciar atividade física, vai utilizar esse estoque que já tem e posteriormente depois do treino se for tomar ele já vai repor o estoque que já perdeu no músculo. E como eu começo a tomar a creatina? Alguns anos atrás era recomendado fazer uma dose de ataque de uma semana tomando aí duas ou três vezes ao dia durante uma semana e depois uma vez por dia. Hoje em dia já não existe mais essa recomendação. a gente sabe que ela tem um benefício a médio prazo também. Então você pode já iniciar tomando uma dose de três a cinco gramas que é mais ou menos equivalente a uma colher de chá ou a própria colherzinha medidora que vem dentro da embalagem. Pode começar a tomar todos os dias uma vez ao dia. Quais são os possíveis efeitos colaterais? Ou seja, possíveis efeitos que a pessoa pode sentir quando começa a tomar creatina. O mais comum embora não seja tão comum assim é um pouco de intolerância gástrica. Às vezes pode dar um pouco de diarreia pode dar um pouco de distensão o abdômen pode ficar mais inchado pode perceber um pouco o aumento de flatulência mas não é tão comum mas pode acontecer em algumas pessoas. Então o que que a gente recomenda? Pode tentar fracionar essa tomada em duas vezes por exemplo pode tomar meia colher de chá ou meia colher medida de manhã e metade à noite não tomar de uma só vez e aos poucos no decorrer das semanas tentar tomar de uma só vez para ver se o organismo já se acostumou com essa dose com essa substância se ainda assim tiver a gente recomenda tomar duas vezes que também vai ter benefício tomando essas 3 a 5 gramas por dia o benefício é o mesmo. Outro efeito que pode ter em algumas pessoas é achar que está engordando é sentir na balança que está ficando mais pesada isso de fato pode acontecer mas não às custas de gordura ela não vai ter a menor chance de virar gordura o que acontece é que ela quando vai ser estocada no músculo ela vai aumentar ela vai melhorar a sua proporção de massa magra para massa gorda então acaba que pode ganhar até 1 quilo dependendo por conta dessa alteração que o músculo vai ficar um pouco mais inchado também vai reter um pouco mais de líquido então pode ter esse ganho mas também não é todo mundo que vai sentir esse aumento de peso depois de começar a fazer a creatina e não é motivo para não tomar se você está de sobrepeso por exemplo vai ficar com medo de engordar não porque isso é o tipo de ganho de peso saudável é o ganho de peso as custas de massa magra não as custas de massa gorda de gordura que isso sim é o tipo de aumento de peso na balança que a gente não quer outro mito também é com relação a creatina cair cabelo isso foi um estudo que foi feito num time de rugby acho que na Austrália Nova Zelândia não me recordo agora que mostrou que depois do uso de creatina houve um aumento maior da queda de cabelo mas o número do N que a gente chama que é o número de casos para o estudo é muito pequeno esse estudo não foi replicado não teve outros estudos que mostraram também esse problema de queda de cabelo associa-se alguns vieses nesse estudo como por exemplo aumento de testosterona que pode causar queda de cabelo esse aumento de testosterona pode ser pelo melhor ganho de massa muscular ou seja embora tenha esse estudo que levou muito boato muita gente falando até na internet que cai cabelo mas de fato isso não foi comprovado então de maneira geral não teve nenhum outro estudo que corroborasse que confirmasse o que esse estudo falou e foi um estudo com uma metodologia pequena não teve grande relevância científica esse estudo então se você está procurando um suplemento que vai agir não só na massa muscular mas também na parte cognitiva na parte do seu corpo como um todo na parte de energia diminuindo fadiga a creatina é um excelente suplemento então se você chegou até aqui certamente você está interessado nesse tema você está pesquisando para poder melhorar sua performance melhorar sua massa muscular você que está acima dos 60 anos e está sentindo essa fraqueza é extremamente seguro esse suplemento para você tomar claro que a fraqueza muscular como parte de uma síndrome deve ser também investigada com seu geriatra com seu clínico para que realmente possa fechar esse diagnóstico muitas vezes podem ser quadros neurológicos então é muito importante que você também procure ajuda profissional se tiver com esse quadro e está pensando em suplementar então é importante também que seja fechado esse diagnóstico de fraqueza antes de começar a iniciar suplementação e treinamento atividade física que é a base do tratamento da sarcopenia então se você chegou até aqui para eu saber que você assistiu esse vídeo até agora escreve aqui nos comentários superação sem limites você vai escrever isso aqui eu vou saber que você chegou até aqui e já te parabenizo por estar buscando informação de qualidade está utilizando a internet o YouTube utilizando as mídias sociais para buscar conhecimento buscar informação e que essa informação traga muitos benefícios para a sua saúde então se você ainda não é inscrito já se inscreve no canal já ativa o sininho que deve estar aqui embaixo para receber as notificações de quando vídeos novos forem publicados já curte compartilha no grupo de igreja no grupo da família compartilha no grupo de amigos para que mais pessoas possam ter essa informação de qualidade muito obrigado por chegar até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo